Domingo dia 13, uma coincidência feliz, certamente que se trata de uma festa que nós fazemos não apenas para celebrar o presente, mas também para honrar o passado e sobretudo a tradição. No segundo domingo de maio, altura em que as primícias do campo começam a despuntar, o povo alentejano, dirigindo-se à Edmida de São Miguel, ali vai precisamente para ofertar do fundo da sua alma, do fundo do seu sentido de agradecimento e de gratidão. Passando a apresentar um pouco o programa deste ano, então nós vamos evocar um pouco aquilo que no passado era um momento significativo, cheio de entusiasmo, que é a partida da procissão da Igreja Matriz de Castro Verde, a Basílica Real, o que acontecerá por volta das 9h30. Essa procissão, portanto, vai percorrer toda a estrada, passando por Almirim, e quando chegar à Edmida de São Miguel, terá lugar, precisamente, a Missa Solene, em honra do Arcanjo.